Eu acho que você é meu presidente Sozinho, sozinho, atenção, olha o gol 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 Caio, camisa número 20 No erro de passe da equipe do Guarapuava Você vê no replay da jogada, cai o gol de quem sabe tudo Esperou o Marcão se definir na jogada E deu um toquinho lindo por cima do goleiro Fazendo um golaço pra levar esta galera a loucura aqui no ginásio A Mário Vieira da Costa O Marama 1, Cade 0 Chocou atrás Olha o chute de novo, Marcão soltou Contra-ataque do Cade, chega o golaço tirando Salsalhos aqui pelo meio, atenção, vem pra cobrança É bom momento, olha o chute Passou por todo mundo Chute colocado Do Léo O árbitro disse que foi direto, não houve desvio A torcida chiou bastante 1 a 0 Que são poucas Marcio conseguiu recuperar a bola Atenção na cara do gol da batida Gol Do Deportivo Do Deportivo Marcio Camisa número 99 Você vê Ele na imagem do conexão local Na jogada do Marcio Ele cortou pra esquerda A defensiva foi pro lado Pro lado esquerdo Pra tentar tirar a bola Mas ele cortou pra direita Na saída do Bruno Ele chutou Essa bola foi na rede Empata o jogo O time de Guarapuava 1 a 1 Marcio Camisa número 99 Do time do Morama Porque sente que o momento é difícil Atenção Aí vem o time do Cade Pode ser um gol A bola vai entrar E é gol 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 Do Deportivo Deivão Coloca esta bola na rede E pode ser o gol do título Do time de Guarapuava Na boleira do time do Morama Goleiro linha Deivão Coloca esta bola no fundo do gol Para a alegria do torcedor Guarapuava Pode ser o gol do tricampeonato Paranaense Deportivo 2015 Deivão O time que veio de superação O time que veio De muitas dificuldades este ano Conquistando o título Fora de casa Aqui no ginásio Amário Vieira da Costa Deivão é o nome do gol Vai terminar o gol Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Final de jogo O pôquer Olha o leve Guarapuava Vutsal O Cade É tricampeão Paranaense de Vutsal Aqui no ginásio Grande profissionalismo Mostraram Que tem amor pelo esporte Mostraram amor a camisa É um time que realmente Conseguiu superar Momentos da onde Achavam Que não teria mais jeito Aí o prefeito agora Vai fazer a entrega Do troféu Para o capitão Vitor Aí o troféu já está nas mãos do Vitor Olha a festa E o Cade É tricampeão Paranaense de Vutsal Vitor Beija a taça Reverenciou ali O grupo gestor Mauricinho Vai para a festa Vai fazer a volta olímpica A comemoração do título É aqui em Humorama Mais os torcedores Gostaria Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto